E aí galera, boa tarde. Obrigado aí pelos comentários, principalmente tu aí, Ivo. Isso me motiva cada vez mais vir aqui conversar com vocês. O Ivo me elogiou aí nos comentários. Pô, cara, eu agradeço teu comentário. Isso faz eu me motivar, me tentar me soltar mais aqui no canal, interagindo com vocês e a gente fica com a sensação que tá no caminho certo. Cara, hoje vou comentar umas notícias lá da visão dos americanos sobre a XRP, cara. Tem umas notícias interessantes aí sobre o Banco da França. Cara, se tu é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui é um canal onde a gente fala de criptografias, especialmente agora a XRP, que a maioria do pessoal tá de olho nela, é a queridinha do momento. Então se tu tá entrando aí no vídeo, cara, eu te agradeço pelo tempo que tu tá disponibilizando comigo. E eu te peço só uma força, assim, se tu puder te inscrever no canal aí e dar um like. Isso me ajuda e me motiva cada vez mais vir aqui conversar com o pessoal. Eu tento interagir ao máximo com meus inscritos aqui. Eu sou um cara normal, eu estudo, trabalho, sou investidor, cara. E pra mim a criptografia me chamou a atenção. Eu gosto de falar sobre o assunto. E resolvi criar aqui tipo um grupinho de estudos nossos, de notícias, diálogos. E a gente tá conversando aqui sobre a moeda XRP. Então seja muito bem-vindo, cara. Te agradeço por tudo. Se puder deixar aquele likezinho aí pra nós, ou o likezão. Eu agradeço muito, cara. Cara, hoje o vídeo aqui eu vou tentar falar o que os americanos veem da XRP. Que é valorizado lá pra eles, cara. Vou te dizer isso. Também foi um do gatilho pra mim investir em XRP. Que os americanos estão vendo a parada com outros olhos. E eu vou botar dois vídeos aqui, cara. Que eu faço um formato assim, pessoal. Eu pego um vídeo que me chama atenção lá na gringa. Que eu me nutro de informações lá de fora, cara. Não que no Brasil aqui não esteja de boa, mas a parada no Brasil aqui não tá divulgada. Eles estão mais adiantados que nós lá pra fora, né? Então eu tento interagir aqui. Eu vejo o vídeo. Partes importantes. Eu faço um comentário, uma análise na minha opinião. Isso aqui não é conselho de compra. É um conselho de estudos. A gente tá estudando aqui. Tô conversando, expondo minha opinião. Eu não sei... Eu não sou formado em criptografia ou economia. Eu sou um cara que vou atrás da informação e tento dividir com vocês aqui, cara. Cara, é um vídeo lá que eles têm muita expectativa nessa moeda, cara. Aqui, ó. Esse vídeo aqui fala que com uma XRP tu pode mudar de vida. Eu achei bem interessante o vídeo. Que traz um pouco da visão do americano lá em relação a esse projeto XRP, cara. Tem muita gente aí que investe, mas às vezes pode faltar um pouco de conhecimento. Então eu tento trazer uma outra visão do que eles estão falando lá. Tem muita gente que aqui no Brasil critica o projeto. Não gosta, cara. Eu não vou entrar em debate. Cada um sabe o que faz. Isso aqui é um investimento. O mercado é uma coisa séria, cara. Tu tem que ser responsável pelos teus atos. Tu não pode também ser influenciável por ninguém. Tu tem que ter consciência do que tu tá fazendo, entendeu? Então aqui é uma forma de a gente abrir o caminho pra pessoas assim que não têm tanto conhecimento. E a gente estuda junto, cara. Então seja bem-vindo. Vamos ir pros vídeos. Aqui são dois vídeos, pessoal. Então pega aí. Se senta bem confortável numa cadeira. Ou se tá no celular também, fica num lugar confortável. Deixa uma água aí, um refri na volta. Faz uma pipoca. Que o vídeo hoje tá bom. Tanto que meus vídeos geralmente saem na manhã. Hoje eu tô de folga. Resolvi botar na tarde aqui pra fazer um vídeo bem bacana. A faixa dos meus vídeos dura um pouquinho mais. Mas é um dos vídeos assim que eu tento pôr boas opiniões, cara. Eu tento escolher bem meus conteúdos pra não vir assim com formação à toa pra vocês, entendeu? Então bora pro vídeo? Vou ajeitar tudo aqui, a configuração. Maximizei a tela. A velocidade vai ficar um pouco mais rápido, cara. Senão vai demorar muito aqui, né? Português. Esse aqui é o vídeo da visão dos americanos. A maioria dos americanos botaram. O que eles acham da XRP? É um vídeo bem bacana, cara. Eu gostei. Bora pro vídeo? Cara, já começa o vídeo dizendo que a XRP está a caminho de 35 mil dólares. Pô, cara. Tomara que isso aconteça, né? Imaginou, cara? E tudo que você precisa mudar sua vida. Apenas uma XRP. Cara, isso aqui não é conselho de compra, cara. É conselho pra gente estudar. É uma visão da parada lá na gringa. Entendeu? Às vezes tu não pode agir pela emoção. Entendeu? Mas é um projeto que me chamou muita atenção, cara. Eu tô investindo pesado. Eu, David, tenho as minhas estratégias, meus pensamentos sobre o projeto, cara. Então, eu tô tentando mostrar uma visão lá da gringa. O que é que eles estão pensando? Cara, tem muitos americanos lá batendo na tecla que ela vai ser a moeda que vai comandar a criptografia, cara. E é uma coisa que chama muita atenção porque ela envolve todo o sistema financeiro do mundo, né? Perdão. Esse é o canal do colega lá, Morningside. E ele tá fazendo a intro dele aqui. Tá pedindo um curtir? Claro que a gente vai deixar um curtir. E eu peço também pra te deixar um curtir aqui no meu pra me motivar, cara. Tô cada vez mais motivado aqui. Sou iniciante na parada. Tô tentando me desenvolver melhor. E eu tento conversar numa linguagem mais compreensível possível com vocês, entendeu? Pra não ficar uma coisa muito técnica. Cara, eles estão com uma previsão, assim, de não muito longe isso aí pode acontecer, cara. Ah, cara, é um projeto que chama muita atenção, cara. Eu não acredito que ninguém tá de olho aqui, tá todo mundo errado nisso aqui, cara. É uma puguinha atrás da orelha. A gente não sabe quando vai acontecer, mas tá caminhando. Os passos estão sendo dados. Anúncios, né, eu tudo creio. Uma hora a gente vai ter um. De qualquer forma, a única coisa que está segurando a Ripple é o processo da SEC. É o que a gente tá batendo na tlecla direto aqui, cara. No canal. Lá na gringa, lá nos Estados Unidos, tá todo mundo vendo que não tá tendo uma transparência por parte da SEC, cara. Todo mundo tá enxergando isso. Eu comentei no meu último vídeo que a SEC já tá virando, assim, motivo de piada entre os investidores, né, cara. Porque eles não têm muito o que acusar a Ripple. A Ripple que tá sendo réu tá pedindo a decisão o mais rápido possível e a SEC não toma nenhuma decisão e não acata as ordens do juiz. Cara, é questão de tempo. É questão de tempo pra esse negócio explodir. Tá uma bomba relógio essa moeda, cara. Eles estão com uma visão de 100% injusto processo. Principalmente pro lado da XRP, né, cara. Tá lá na gringa, cara. A visão dos caras. É o que eu tô dizendo, comentei também nos vídeos. A Ripple tá muito tranquila na parada, cara. Eles têm, assim, ó, vou te dizer. 98% sim de chance, na minha opinião, vai rolar. Tanto que eles estão fechando parceria mundo afora aí com os sistemas financeiros, tudo. Tá desenvolvendo projeto, projeto por parte da Ripple não tá parado. O que tá parado é questões judiciais. Entendeu? Como a sede nos Estados Unidos, lá, o governo, a SEC, tá encrencando com eles. E lá no país deles, lá, tá uma parada meio... Meio travada a causa deles. Mas em questão, assim, tirando os limites territoriais dos Estados Unidos, o projeto Ripple tá desenvolvendo. Tá andando, cara. Não tá parado. E isso que me chama muita atenção, cara. Não tá parado, troço. A cada dia tem uma notícia nova, como eu vou dizer no próximo vídeo. Já tá rolando na Inglaterra, que ela é a moeda mais usada entre os investidores britânicos. E já tá chegando na França, cara. Hoje o vídeo vai falar de bancos na França também. Vamos prestar atenção. Por isso que eu tô te dizendo, fica confortável na cadeira. E vem comigo, que hoje o vídeo tá top. Informações legais. Eu tento buscar informações de qualidade, cara. Não fico postando muitos vídeos aqui, vocês estão vendo. Tô postando um vídeo, assim. Mas os meus vídeos são longos, mas com assuntos que eu tento que sejam do interesse de vocês, né? Eu tento falar do processo e da moeda. Então, aquele likezão. E vamos continuar aqui com o nosso estudo aqui, o nosso diálogo. O que também é a comunidade XRP é muito unida, cara. Pode ver aqui nos Estados Unidos, é uma comunidade unida. Aqui no Brasil tá se formando uma comunidade. Os caras tão gostando da moeda. Tem gente que não gosta. Respeito a opinião dos caras. Os caras investem em outras paradas. O mundo criptográfico não gira só em torno de XRP. Mas nós que gostamos, estamos interagindo muito, cara. Em questão desse processo da SEC, isso aqui, na minha opinião, tá valorizando cada vez mais a moeda. Na minha opinião, a hora que isso aqui passar, cara, vai ser uma alta louca. Tanto que eu já vi vídeos que vai ter uma boom boom, quem não sabe o termo boom boom é corrida de touros, que eles falam lá nos Estados Unidos, que pra nós aqui é a perspectiva de alta, cara. Ela vai subir. E, cara, eu te aconselho, assim, aconselho, pessoal. Quando tu pegar uma alta, cara, não enlouquece, porque o cara enlouquece. O cara começa a ver a alta, o cara fica assim, ó. Às vezes para de raciocinar. Então, eu falo aqui de conceito, tem um psicológico bom pra te tomar a melhor decisão possível quando tu enfrentar uma situação dessas. Que, cara, uma alta, cara, mexe com a cabeça do cara. Às vezes, na alta que eu peguei na Chiles, cara, eu acordava de madrugada, cara. Do nada. E eu ia ver o mercado. Então, cara, é meio engraçado, cara. Mas tu vai ver a hora que tu presenciar isso, como é que é a sua sensação. Vamos de novo pro vídeo aqui? E o cara, lá a visão deles é uma parada de sucesso, que fora dos Estados Unidos, ela tá bombando, cara. O projeto não para, tá bombando. E eles têm que isso aqui vai ocupar daqui uns anos até o lugar do Bitcoin, né, cara. Ninguém... Eu gosto do Bitcoin. Bitcoin que abriu o caminho pra tudo isso aqui. Mas a gente tá sonhando, que nem o Ronaldinho fala. Tão deixando a gente sonhar. E aí, tudo obrigado a todos os seus amigos que estão atrás. Outro tweet que fez muito sentido é esse, e ele fala muito volume. Eu quero dizer, por favor, de tudo que todos nós achamos de gold e de silver em primeiro lugar? Deep down, todos nós achamos que isso vai subir em valor, e, eventualmente, ele fez. O processo que a gente fez muita gente, e o non-believers, perdeu muito também. E essa é a beleza do jogo. Na essa exacta game, nós achamos XRP com a esperança que isso vai subir em price, e ele fez. Mas, por isso, de todo o momento, a gente perdeu em valor. E eu vou repetir isso novamente. Cara, é um vídeo atualizado, essa notícia do Reino Unido lá foi há pouco tempo que saiu, que é a moeda que já está assumindo como primeiro lugar nos criptos ativos na Inglaterra, cara. Cara, é que nem ele falou ali na frase anterior, por que vocês estão comprando tanto prata em vez de ouro, que é o Bitcoin, cara? Porque a prata, isso, visão minha. A prata está mais barata e com tendência de valorizar. Se o Bitcoin tivesse, vamos dizer assim, fosse criado agora e tivesse as mesmas expectativas, com certeza a gente estaria comprando o Bitcoin. Só que o Bitcoin está muito valorizado, cara. Que nem eu disse, para mim, a melhor estratégia no Bitcoin, para mim, cara, é você ter um valor alto, um capital bom, para te comprar o Bitcoin, e esperar você pegar um lucro daqui a uns anos, cara. Que o Bitcoin, com certeza, vai aumentar. Só que para valores imediatos, baixo valor, com uma perspectiva de alto lucro, a XRP está no momento, cara. Cara, a XRP pode ter valores absurdos aqui no tempo, cara. Tem perspectivas daqui a seis meses. O Bitcoin, infelizmente, demorou anos. Não que a XRP também, a XRP possa demorar, mas pelo valor da moeda, está muito baixo e com uma alta perspectiva por estar envolvendo o mercado financeiro, né, cara. Isso que está me chamando a atenção na parada. E esse processo cada vez mais demorando, para mim, está valorizando mais. Então, cara, é de se ver com bons olhos, não é conselho de compra, é conselho da gente estudar, ter informações e sempre correr atrás do melhor que todo mundo, que é o foguetinho disparando e fazer um lucro, né, cara? Quem é que não quer? Cara, eles estão dizendo que vai sumir o controle, tomara, né, cara? Os gringos falando, opinião dos gringos lá. Isso que aconteceu, o impacto no mercado chinês e agora no Reino Unido. Ela está avançando fora dos Estados Unidos, cara. Ela está dominando, vamos dizer, o mundo afora e vai ficar por último no local próprio. Imagina que massa, cara, isso aí. Cara, tu pode estar dormindo e dar um boom, cara. Chiles foi assim, eu peguei, cara, o troço é muito louco, cara. Se prepara, se prepara que quando acontecer, vai agitar o mundo afora, cara, vai agitar. Qual eles vão para uma análise gráfica? A criptomoeda, que indiquei no dia 16 de janeiro deste ano, fez mais de 28 mil por cento. Pô, cara, todo mundo quer isso aí. Cara, o primeiro alvo disse que pode chegar a um dólar em 32, já está chegando, isso aí chegou. Não sei se aqui ele está comparando os ciclos do Bitcoin para o XRP, eu acho que é isso. Tá um ciclo parecido quando o Bitcoin estourou. Isso é isso, eu acho. Isso é isso, eu acho. Cara, ele está comparando com o ciclo de Bitcoin, cara. Cara, esse aqui foi o primeiro vídeo e vocês estão vendo, assim, uma parada, a visão deles lá do que é o projeto, cara. Eu vejo, assim, que todo mundo fala do projeto, mas, cara, os Estados Unidos é um povo diferente, a cultura deles é de investir, já com a Bolsa de Valores eles têm essa cultura de investir e eles estão entrando no mercado criptográfico com força. O governo não, o governo está meio parado, mas os investidores americanos que fizeram também aquele país ser um país desenvolvido estão olhando isso aqui, cara. Eles olham a XRP. Então, aqui foi uma visão deles, eu achei o vídeo interessante, espero que você tenha gostado. E, cara, agora eu vou para o outro vídeo que está falando sobre notícias lá da França, do Banco da França, cara. O Reino Unido já está bombando, o mercado chinês também já é adepto da parada, dos asiáticos nem se falam e agora a França está de olho na XRP, cara. Vamos ver o que o cara vai nos passar lá e a gente tentar fazer uma análise. Cara, espero que você esteja gostando do vídeo aqui, do meu diálogo com vocês, cara. Sempre reforçando, cara. Eu estou muito agradecido, vocês estão me motivando, eu agradeço esses inscritos que entraram no meu canal, estão curtindo o conteúdo, cara. Isso me motiva a cada vez mais vir conversar com vocês. E você que está entrando aí, seja bem-vindo, espero que você goste do conteúdo. Então, fica confortável aí, cara. Relaxa, bota o celular em função aí de descanso para ele não te atrapalhar. Cara, porque isso aqui é uma parada que quem está entrando e quem está estudando está se adiantando e criando uma perspectiva de futuro de melhoria financeira há muita, cara. Então, olha com bons olhos, fica tranquilão aí, pega um refri, pega uma gelada, pega uma água e faz uma pipoca e bora para o vídeo. Esse aqui foi o primeiro vídeo, né, cara? Agora eu vou para o segundo vídeo que eu achei muito interessante. Vou maximizar a tela. Cara, só para vocês verem aqui a data, é dia 19 do 10. E esse vídeo aqui foi lançado há pouco tempo aqui, ó. Um comentário fixo há três horas. Eu sempre tento buscar notícias atualizadas, cara. Então, só para deixar aqui relembrando, cada dia que eu posto um vídeo, eu tento botar uma notícia que está rolando no dia, entendeu? Eu não fico puxando notícias passadas, que tem alguns canais que fazem a respeito do trabalho do cara e todo mundo quer uma coisa atualizada, né, cara? Então, bora para o vídeo? É a perspectiva do banco francês, cara. Daí vai ter opiniões do Garden House e do Gary Gensler. É um canal bem bacana esse aqui. Eu já faço um tempo que eu o acompanho. Então, bora para o vídeo? Já começa já com, na manhã, que o Banco Nacional da França dá uma chance ao CBDC, que é as criptomoedas digitais, né, no banco. O Hyperledger é uma rede integrada XRP Integrated Networks, como o Matthew Lainey. É uma rede integrada XRP, XMAT, que está na reportagem que o cara está falando. Esse deve ser algum órgão, algum jornalista, alguma coisa, um analisador de mercado que trouxe a notícia que, de repente, ele pegou nesse site aqui e ele vai divulgar aqui para nós, cara, só para te ver, dias a... O quê? Foi ontem? A Inglaterra já está bombando, agora a França. Cara, esse julgamento só está valorizando a parada, cara. Só está valorizando, na minha opinião. Não é conselho de compra, é diálogo aqui, isso tudo, cara. Ele fazendo uma ironia, dizendo que o Banco da França está fazendo as maiores transações de títulos, a blockchain. Ele não quis falar que é uma XRP, SEC. Cara, todo mundo sabe que a XRP é uma criptomoeda e a SEC está com isso aí de títulos. Bora, bora para o vídeo. Os caras também não perdoam, né, cara? Shane, baby. Remember, bond market is the backbone to any monetary system. The pilot program will continue for 10 months. Coindesk reported citing a report by the Financial Times. The transactions were executed by Bank de France in cooperation with a consortium of major financial market participants in the country, using a system developed by IBM. Soren Mortensen says here, global director of financial markets at IBM, is quoted in a report saying this project went well beyond previous blockchain initiatives because it successfully tested most central securities, depository, and central bank processes whilst eliminating current interim steps, such as reconciliation between market intermediaries. We are rapidly moving towards fundamental change in the post-trade market infrastructure. Listen to this. The bank executed almost 500 instructions in both primary and secondary markets. The transaction value has not been disclosed. The pilot program included the French Public Debt Office, the major French banks and other notable establishments. It is led by a securities depository Euroclear. Look at this part here. All eyes on the long-term outcome. You better believe it, baby. France is without doubt one of the highest profile Eurozone countries to dare such an experiment. Sweden uses the... Cara, ele está destacando que a França é um dos países com mais poder econômico em relação ao Euro. E eles estão usando a parada, cara. Eles estão. Entendeu? Então, cara, como é que tu não vai criar uma perspectiva positiva em relação a esse projeto, cara? Entendeu? É complicado, mas cada um tem a sua opinião a respeito e o mercado está aí para todos, né, cara? Tu pode investir em outros projetos, mas aqui eu estou focando mais na XRP, que é a queridinha do momento e é o assunto, cara. No mundo criptográfico, a XRP é o assunto. Ali o Banco da Suíça, eu acho que ele falou, eles já estão pensando em fazer a moeda nacional. Não sei se foi o da Suíça ou da França, mas uma hora vai chegar aqui no Brasil também e vai vir com força, cara. Vai vir. Cara, já está tudo planejado, cara. Está tudo planejado, é detalhes. Isso aqui é uma parada de anos, já atrás de um, dois anos, eles já fizeram toda a política, cara. Está tudo certo entre o que os bancos vão fazer com a criptografia. Cara, é paciência, cara. Que nem no outro vídeo, tu tem que ter paciência. Paciência, persistência e um psicológico bom, cara. O Departamento do Tesouro está fazendo discretamente. Vamos ver o que os caras estão fazendo lá, cara. Hoje, o Tesouro lançou uma revista de revista de revista econômica e financeira que administra e reforça. O reporte inclui recomendações para bolsar a eficiência do Tesouro e a revista de revista. Vamos lá. Cara, eles já estão discutindo qual é a eficiência do dinheiro imprimido, cara. Eu estou dizendo, na minha opinião, David, dinheiro físico está com os dias contados. Cara, dá muito trabalho fazer isso aqui, eu acho. Muito gasto, envolve muita mão de obra, a criptografia é bem menos, cara. É mais rápido, agiliza o processo. Então, eu acredito que o dinheiro físico está com os dias contados. Isso aí vai ser ter um baque para as gerações mais antigas, né, cara. Que eles não estão por dentro de nada disso aqui, cara. Eu, como exemplo, eu converso com meu pai. Meu pai está todo cabreiro dizendo que isso aqui é golpe. Ele não... Coitado, não é. É que ele é de outra geração, cara. As gerações mais antigas não acreditam nisso aqui. Que eles foram acostumados de um jeito, entendeu? Eles trabalhavam, pegavam um salário que era o dinheiro e, cara, tem muitos que nem lidam muito com o banco, cara. Até hoje. O máximo que eles fazem é um cartão e pedem, às vezes, para os filhos ajudar, parentes. Às vezes, pegam umas pessoas de má índole e até sacaneiam essas pessoas que não têm conhecimento de tecnologia, cara. Mas, cara, ele está com os dias contados. Agora, por exemplo. We won't go too far, but I can tell you there are some important phrases and wording in this proposal or this report. So, looking right here, the Treasury's review found that while sanctions remain an essential and effective policy tool, they also face new challenges, including rising risks from new payment systems. Well, they're already leaning into that now, aren't they? The growing use of digital assets in cybercriminals and as well as situations where careful calibration, or calibration, excuse me, can help limit the impact of sanctions on the flow of legitimate humanitarian aid. Cara, a gente fica, que outra observação, a gente fica, assim, pelo processo, cara, mas é bom ter, assim, alguma parada regulamentando, não 100%, mas, às vezes, tu pode ser prejudicado, cara. Tem muito aí, vamos dizer, hacker que são ladrões. Cara, é fácil um cara hacker invadir uma conta. Não digo que é fácil, mas se ele tem uma informação tua, ele consegue. Então, é bom, assim, o banco fazer uma parada, umas políticas certas, pra ti, quando um dia acontecer, se Deus o livre, cara, tu for hackeado, alguma coisa, tu ter pra onde correr, cara. Não adianta também tu jogar uma coisa, ah, vai, se depois dar um problema, tu não saber nem como resolver. Então, cara, é bom ter uma política, ter, assim, uma parada meio regulamentando. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é se um dia acontecer alguma coisa, tu pode tentar recorrer, entendeu? E o lado ruim é que demora, tá demorando, e tem o jogo de interesses por trás disso aqui. É complicado, cara, mas tem que ter calma, e tendo fé, vai dar tudo certo, pessoal. ...to those in need. Now, I'm not going to go through these, but I did pull up the actual report itself, the review, right? And if we go here, I have just a couple spots that I want to bring you to, which, you know, we want to say what's going on. Again, this is OFAC, which we covered. We also have covered FSOC heavily, both of these are regulatory agencies connected to the Treasury, okay? So, it says here, to ensure sanctions continue to support U.S. national security objectives, the U.S. government must adapt and modernize to the underlying operational architecture. Cara, eles querem modernizar a parada, cara. Estados Unidos quer. E agora? É jogo de interesse, né, cara? Política, banco. É tipo um acordo, cara. E às vezes uma palavra ali do acordo que está escrito, dependendo da interpretação, pode modificar tudo, cara. Então, eu acredito que eles estão fazendo um contrato, estão vendo as políticas, o que o banco quer, o que o banco não quer, o que o governo quer, o que o governo não quer. E está tendo isso aí, cara. Está tendo esse embate e um jeito de assegurar isso aí é parando a empresa que está fazendo a parada lá desenvolver as moedas que é a Ripple. Eles estão assegurando a Ripple para, eu acho, discutir isso aqui, cara, com o sistema financeiro. Eu acho, cara. Minha opinião. Posso estar enganado. A gente nunca sabe o que está acontecendo atrás dos bastidores, cara. Mas a perspectiva, assim, de notícia é que isso aqui vai rolar, cara. Cara, está forte. Isso aqui vai rolar. E é questão de tempo, pessoal. E não falta muito, na minha opinião. Claro. Por que as sanções são desplazadas? E, você sabe, isso fala também àquela arquitetura operacional, à infraestrutura do mercado, se nós estamos falando de um framework de política ou se nós estamos falando de infraestrutura própria própria. Isso é por isso que eu disse ao longo de novo, e isso é a área que temos que ser a atenção atenção para. Vamos lá, vamos te ler a estação aqui. Eu quero te mostrar para esse ponto. Which is really a couple spots here in Section 3 Where I wanted to point out In addition, the Treasury must address more systemically The challenges associated with conducting humanitarian activities Through legitimate channels and heavily sanctioned jurisdictions More systemically Remember systemically important financial market utilities Or systemically important financial market infrastructure And this is where we're getting down to the rubber meets the road here And notice that when we look at these things Let me move to the next part here It's Section 4, I wanted to read this here And it says It is Okay, the last sentence I want to grab for this The Treasury can build on existing outreach and engagement capabilities To enhance communication with industry, financial institutions, allies, civil society and the media As well as new constituencies, particularly in the digital assets space Notice, they're not just saying stablecoins They're saying digital assets, digital assets space That's what's going on here, right? So, this is pretty remarkable And we haven't got all the details But we do know OFAC is very, very serious Very, very serious And again, the growing use of digital assets Let me read this to you Então tá em ti, tu estudar, te organizar, ter uma estratégia que se um dia der um boom, tu pode estar no meio, cara. É uma opinião minha, eu quero estar no meio aí, cara, fazer um lucro. Eu quero estar no meio, eu quero estar no meio, eu quero estar no meio. Pra ir dar com essa situação aqui. Cara, ele falou das políticas aí do Banco Franceso, agora é uma opinião aqui, um vídeo, eu acho, do Brad Garlinghouse, que é CEO da Ripple. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Cara, isso aqui é uma visão da gringa lá, cara. Olha como é que o assunto deles, na minha opinião, tá muito mais adiantado, cara. Eu não consigo ver isso aqui ainda, aqui no Brasil, essa visão da parada. Eu só vejo na gringa, cara. Não consigo ver aqui, cara. Eu tenho pessoas, eu tenho amigos que trabalham em banco e nem lá o funcionário do banco, como é que eu posso dizer, não souberam me informar certas coisas. E, cara, incrível que pareça, o banco que essas pessoas trabalham, que eu conheço e tudo, é bancos que fecharam parceria com a Ripple. Entendeu? Aqui no Brasil é incrível que pareça, cara. Eu faço um teste contigo, cara. Fala com pessoas que do teu convívio se conhecem criptografia, se conhecem o projeto XRP. Máximo que vão te dizer se uma pessoa que tá por dentro, que acessa o internet, tipo, ah, cara, eu conheço o Bitcoin. E essa foi a minha resposta que eu dei pra primeira vez que eu soube do assunto, cara. Pai, eu ouvi falar de Bitcoin, cara, mas nunca nem sei como é que é o processo. Aí as pessoas que não sabem acham que isso aqui é tudo furado, cara. Só quem teve a experiência de pegar um pump, investir uma grana, ver como é que funciona, que tá acreditando nisso aqui, cara. Então, sinta-se privilegiado. Eu te agradeço por estar acompanhando o vídeo aqui, te interessando no assunto, cara. Isso aqui, às vezes, pode ser uma coisa que vai te dar um benefício enorme lá no futuro, cara. Então, pra te construir um futuro, tu tem que te preparar no presente, cara. Isso eu aprendi na marca. Então, te prepara aí da melhor forma possível pra te construir um futuro muito bom, cara, lá na frente. Pra criar uma perspectiva melhor de vida pra ti. Então, cara, deixa esse like aí. Bora pro vídeo. Vamos ver o que o Brad vai nos falar. ...com Charles Gasparino. Ele disse que a gente fez uma entrevista exclusiva com o Brad Goringhouse, com o CEO Ripple, diz que a empresa do Spock, em uma reunião entre o Gary Gensler e o Jay Clayton, antes que o caso do XRP foi levado, é um bom óptico. ...excusa-me, and he won't settle the case if price, uh, if the price is XRP being a security. And here is the clip where he says that. And look here at what else he says in this clip. And shout out to Tim R614 here. Will there be an XRP ETF? Well, look, I think that's a really important question. Maybe that's so specific to your exact answer, which I promise not to dodge. But why is the SEC picking winners and losers? Right there. Now, first of all, great question by Charles Gasparino. Will there be an XRP ETF? Right? Why won't we get a product on top of it? Remember, Grayscale started doing their own thing on top of investment fund on top of it. Why can't we have an XRP ETF? Right? Very good question. Charles Gasparino is all over this. He knows where to touch and where to not to touch. I tell you this. And Brad Goringhouse chooses to take the angle of, listen again, what he says here. Well, look, I think that's a really important question. Maybe less so specific to your exact answer, which I promise not to dodge. But why is the SEC picking winners and losers? Now, that is a remarkable, remarkable comment and question or answer with a question from Brad Goringhouse. Why is the SEC picking winners and losers? Listen to the rest of what he says here. Why is the government empty deciding this is a winning one, which by the way happens to be some pros and cons, you know, massive power consumption, which isn't great for a climate agenda that Gary Goringhouse cares. Cara, essa aqui é a opinião do Brad, cara, que legal. Lá nos Estados Unidos, lá, a Fox, eles estão olhando a parada de criptografia. Cara, é o que eu disse, a gente nunca sabe o que está acontecendo nos bastidores. A empresa Ripple está muito tranquila na parada, mas eles estão vendo que isso aqui, cara, na verdade, isso que está acontecendo com a Ripple era para estar acontecendo com a rede Ethereum, entendeu? De repente o governo queria que a rede Ethereum fosse, e dizem que a Ethereum é russa, né, não sei o que, não sei o que, mas a gente nunca sabe o que está acontecendo atrás dos bastidores, e ele está dizendo aqui que o governo quer decidir quem ganha e quem perde no mercado, entendeu? Isso é uma opinião do Brad, ele está falando de formas, assim, para não se comprometer em relação ao processo, né, e cara, se ganhar, eu, cara, eu acho que eles estão muito tranquilos, cara, minha opinião, eles estão muito tranquilos na parada, velho, estão, estão, e eles só estão esperando, que a empresa fora ali dos Estados Unidos está andando, está andando, e o troço está desenvolvendo, está bombando, cara. Mas está andando, mas sendo silença sobre outras coisas, e então, você sabe, um dos desafios que agora estão, é o Gary Gensler, que foi perguntado especificamente sobre ETH, ela comentou, em Ethereum, e é tão claro, as leis são tão claras, ele está nos perguntando, e ele só nos responde a questão, e só a pergunta, e é claro. Só responda a questão, Gary! Sim, esse é o tipo de fogo, o Brad Garlinghouse, o Brad Garlinghouse tem a드�ação. Você pode ver que ele está controlando tudo dentro de si, porque é tão óbvio, responda a pergunta, Gary Gensler, por que o Ethereum deu uma adenção única antes da sua tenia, e por que o Ethereum... Caralho, todo mundo lá na gringa está falando, aí, Ethereum teve uma vantagem e a XRP está sendo prejudicada. Eu não tenho nada contra investidores de Ethereum. Eu acho um projeto bacana Ethereum também. Mas, cara, a empresa Ripple está sendo prejudicada pela rede Ethereum, na minha opinião, né, cara? É isso. Vamos lá, né? Vamos ver lá. Isso é opinião na gringa lá também, cara. Você não tem nada a dizer sobre o inconsistência do que o SEC é um agency para regulá-Ethereum como um initial coin-offering, porque é exatamente o que eles fizeram. Eu também disse que o XRP não se tornou. Ele disse que ele não se tornou. Ele disse que ele não se tornou, mas não se tornou que o XRP declarou a segurança. E aí, que é um no-go. Então, ele vai ter que dizer se o SEC se declarou a XRP a segurança, ele não vai operar a U.S. Como que você tem? Como que os apples? Você sabe o que? Eu tenho que dizer, o cara de Brad Garlinghouse, the entire Ripple team and everything that they are doing. And, you know, we will continue here, right, to continue all of us to share the information and retweet everything and tag your congressman. Let them know that this issue is not going away. Let's make it even bigger. And one of the ways we can do that, ladies and gentlemen, I'm telling you right now, there is no downside. Go to John Deaton's page and join the class action lawsuit. There is no downside. Just a remedy and demystify some things here. You do not have to say how much XRP you hold. You do not have to give up your keys or anything close to that. All you have to do is give your name, address, phone number and email contact. and that information is completely private and it will not be shared without the consent from you to John Deaton. That's just the way it is. There is no downside to being a part of this class action. Please go join it. Let's have a goal to make this the largest class action lawsuit in the history. against the SEC. Now, let's go ahead and take a look at this because things are getting bullish all over the place and the technical analysts are lining up in the near term for price. Crypto Wizard says we should be watching out for a move to $1.15 if it become bullish and it does look like things will become bullish and I'm going to play Coins Kid very short clip from him in just a second but Credible Crypto out here telling his quarter of a million followers that he believes XRP will skyrocket this bull cycle he believes to $20 to $30 this bull cycle. Now, how long that bull cycle lasts? I don't know. What I can tell you is Cara, nós sonhando com $5, $10 os caras já estão botando $20, $30 e daqui a uns anos $35 mil, $10 mil, cara. Vai acontecer? Não sei, mas se nós estiver na carteira cara, sinta-se assim que tu foi um cara privilegiado que lá atrás tu resolveu tomar uma decisão pra tentar mudar o teu futuro na vida econômica na vida financeira tu, se tu estiver na carteira cara, tu vai estar dando pulso, cara se isso acontecer que nem o pessoal do Bitcoin quando comprou ele a centavos deixou esqueceu quando vê abriu a carteira bate, triplicou ficou rico milionário cara, estão deixando a gente sonhar cara, estão deixando durou essa corrida de touro durou em torno de 26 dias imagina, cara 26 dias tô vendo o troço de triplicar e eu vou te dizer eu fomo-o continuou comprando cara, eu vou postar o vídeo que ele já tá indo pra uma análise gráfica eu acho cara, eu não posso criar perspectivas em vocês eu falo de notícias e o que tá acontecendo no momento isso aqui é uma previsão futura então cara, eu vou encerrar aqui esse vídeo pra não dar também um vídeo tão longo cara, como eu te disse isso aqui não é conselho de compra é um conselho da gente estudar meu canal tá crescendo aqui eu agradeço de coração que vocês estão fazendo aí cara me motivando me dando apoio no canal fazendo elogias pô cara, eu fico sem palavras eu sou um cara com um longo trabalho estudo e tô aqui interagindo com vocês eu agradeço o tempo que tu tem disponibilizado comigo isso tá me incentivando a cada vez mais vir conversar com vocês e cara eu peço aí que tu é novo no canal se inscreve que isso me motiva ainda também cara, continuar aqui trabalhando com vocês e deixa um like aí no vídeo que isso vai me fazer cada vez mais forte no YouTube e meu trabalho vai ser divulgado pra mais pessoas cara, eu vou deixar o meu Instagram pessoal aqui na descrição do vídeo cara, sinto-se a vontade pra me seguir que infelizmente o mundo gira em torno de rede social isso também me motiva a dar mais foco aqui na internet se tu quiser me seguir lá, pode seguir cara não tem problema nenhum e eu tô vendendo um cursinho aí de criptografia um valor bem acessível cara, 12 reais é um e-book pra se tu quer adquirir mais um conhecimento vai te ajudar cara, todo conhecimento é bem-vindo e um conhecimento que tu pode pagar vai te auxiliar e te cortar um caminho que tu vai ter que fazer muito maior cara então se tu tiver condições aí é um preço bem acessível 12 reais dá uma olhadinha aí no link aí que vai tá na descrição então esse foi o vídeo de hoje hoje eu tô de folga eu fiz geralmente eu faço na manhã fiz na tarde aqui que eu tive meus afazeres fui estudado amanhã, né cara, valeu aí pelo apoio por tudo pelo tempo e até a próxima pessoal valeu mesmo tchau 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 tchau